A aula, que seria para ser uma única aula, nos apaixonamos e hoje estamos com umas 49 aulas dadas e espero atingir isso com muita mais falacidade de umas 200, 300 aulas com toda a certeza. Nós esperamos que tenha continuidade até, não só conosco, mas com outras pessoas. Existe algum tipo de contra-indicação ou todos os Downs estão aptos para participar desse workshop? A única restrição que nós fazemos na aula é individual. Nós temos um cadastro dos alunos, então dependendo da receita e dos ingredientes, nós selecionamos se há algum aluno que tem alguma restrição alimentar com aquilo. Se não tiver, não tem restrição nenhuma. Agora, se vocês não têm parentes com a síndrome, não conviviam diretamente, foi o que me passaram com ela, por que, em primeiro lugar, vocês decidiram viabilizar esse projeto? Quem fala? É, Rui. Engasgaram aí. Nós realmente queremos alguma coisa a mais na nossa vida, né? E como a Simone já falou, nós focamos a da gastronomia pelos contatos que eu tenho com os chefes e os Downs porque não havia um projeto específico gastronômico para eles. E o resultado dessa experiência foi muito positiva, tanto para eles como para nós e para as pessoas que participaram. Então, o objetivo foi esse e nós alcançamos, além do que nós esperávamos, cada aula realmente é uma experiência muito gostosa, muito diferente, é uma emoção nova para cada aula, para nós, para os auxiliares e para os chefes. Agora, Simone, como é que funciona a infraestrutura? Que isso é uma coisa que nos preocupa. Tudo é baseado em doação, existe taxa, como é que é essa história? Poder manter uma entidade. O projeto, ele é totalmente gratuito, nós não temos um espaço, então, cada aula acontece num espaço diferente, onde é cedido. Naquele dia, o chefe doa o seu trabalho, os auxiliares, que geralmente são alunos de gastronomia, ou então pessoas que gostam de cozinhar, eles cedem o seu tempo para auxiliar o pessoal da aula. Temos apoiadores que nos dão uniformes, refrigerantes, os ingredientes da aula, tudo que nós precisarmos para aquela aula, os apoiadores nos dão. Só que assim, o diferencial é que não envolve dinheiro. Então, se você quiser ser apoiador do nosso projeto, não nos dê um real. Me dê uniforme, me dê um refrigerante, mas nós não aceitamos. Se você falasse, Simone, eu gostaria muito de colaborar com um copo desse. Tudo bem, então você, por favor, me traga o copo. Não, mas eu não posso comprar, está aqui o dinheiro. Não. Não. Laurinha, agora é contigo, que você é a primeira aluna a fazer faculdade de gastronomia. Como é que é isso para você? Para mim é um orgulho, uma honra para fazer faculdade de gastronomia. Desde o começo, a vida me trouxe até a gastronomia. E sim, eu posso lutar por aquilo que eu acredito. E vou até o fim, que eu quero sempre. É isso. Você sabe, Laura, eu vou dizer, até você escolheu direitinho. Eu, hoje, fiz outro curso aí na minha vida. Minha formação acadêmica é outra. Mas, hoje, eu acho que o enveredaria por isso. Eu vou explicar para você, porque, na verdade, esse é o único prazer que a gente pode ter três vezes ao dia, né? Comer. Eu também entraria nessa, você escolheu direito. O que você mais gosta de fazer, Laurinha? Bom, o que eu mais gosto de fazer? Doce, salgado. Doce, iseme, salgado. Tá. Mas você está fazendo junto, o curso de patisserie também, junto? É, patisserie junto. Tá. Quer dizer que tanto faz. Você quer cozinhar bem e comer melhor. Isso. Tá. Tem outros, dá um, fazendo o curso superior ou é só a Laura? Então, a Laura, ela é a primeira. Esperamos que de muitos que venham por aí a fazer um curso de gastronomia. No Brasil, com toda certeza, mas muito provável que seja no mundo também. Há outros alunos cursando o nível superior, mas nós não temos essa informação oficialmente. Tá. A maioria dos downs, eles não chegam nem a se formarem no ensino médio. Sei. Então, a Laura realmente é um exemplo de inclusão. Como ela diz, eu posso e vou até o fim. Pode, e assim como ela pode, todos os outros podem. Claro. Basta acreditar. Basta acreditar. E, viu, Rony, uma observação. A Laura, ela fez o vestibular normal, passou com uma nota muito boa, tá? E eu, de vez em quando, eu ligo para a faculdade para saber. Como está indo a Laura? Excelente. Excelente aluna. Maravilhosa. Maravilha. Agora, eu tinha uma curiosidade. Tenho, né, essa curiosidade. Eu vi que o filme foi feito com o Paulinho, que é muito carinhoso, muito gentil, e passou isso, né, o chefe. Como é que é o relacionamento dos outros chefes com a garotada? É com o Paulinho ou há alguma diferença? Uma coisa mais didática, mais séria, mais... Não, veja bem, os chefes que participam da aula, eles têm que assistir uma aula antes. E depois, quando for fazer a aula deles, tem que entrar no ritmo. Então, é uma aula para cima, é uma aula alegre, não é uma aula teórica, é uma aula totalmente prática. Onde eles põem a mão na massa mesmo. Então, a receptividade é perfeita, é maravilhosa. E todos os chefes, de todos os auxiliares, e de todas as pessoas que estão atrás dos bastidores, nos ajudando também. Então, todos realmente adoram, acabam a aula e querem ser chamados para a próxima. Sem exceção. Márcio e Simônio, eu quero agradecer muito a vocês. Na verdade, me parabenizar. Ou parabenizar vocês. Porque eu acredito que todos nós devemos olhar para o nosso semelhante e ver nele um espelho. Nós temos que nos ver refletidos nos nossos semelhantes. Esse é um mundo gregário. Nós fomos criados assim. Nós, humanos, temos que viver em sociedade, somos todos interdependentes. E essa preocupação com o social é minha. É de quem acredita ainda no homem com uma força maior. E, fundamentalmente, acreditar que não existe verdade maior do que a ajuda aos seus semelhantes. Sem dúvida. E, Laurinha, muito sucesso para você. Obrigada. Você, quando estiver já formada no teu curso, você vem cozinhar aqui para a gente. Nesse espaço gourmet. Seria uma honra. Mas, honra minha. Imagina, ter uma chefe com a tua desenvoltura. Muito obrigado aos três por terem vindo. Só mais uma colocação. A Laura, até hoje, ela foi aluna do projeto. Mas, a Laura, hoje, já está fazendo a faculdade, já está no segundo semestre. Então, a partir de agora, a Laura deixou de ser aluna. Ela vai ser auxiliada o chefe, Laura. Oh! Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. E, agora, vamos entregar o presente do projeto para você, por favor. Obrigado. Obrigado. Posso abrir, Laurinha? Pode, à vontade. Deixa eu ver o que é. Tem um monte de coisa aqui dentro. Vou tirar aqui. Pode ser. Ó, tem um diploma. Aqui, bonitinho. Olha aqui, olha aqui. Quem está mostrando? Aqui, ó. Diploma. Ah, está aqui. Está com você, né, Luizinho? Está vendo? Esse diploma, todos recebem ao final da aula. Ah, tá. Todos eles recebem. Recebi o meu. E é o auge da aula. O auge da aula. É, auge da aula. E aqui, um avental. Ufa, caiu tudo no chão. Pode deixar, eu pego, senhora. Chefe especial. Deixa eu fazer aqui. Aí, ó. Estou bem? Na fita, não. Obrigado, querido. Obrigado, Márcio. Obrigado, Simone. Obrigado, Laurinha. Voltem sempre. Foi muito, muito legal. Muito legal. Obrigado por terem vindo, viu? Beijo, beijo, beijo. Tchau. Obrigado. Ó, agora eu...